Muito bem, muito bem. Estamos gravando? Estamos gravando? 1, 2, 3, testando equipamento de som. Atenção todas as equipes espalhadas pelo mundo aí. Eu gostaria de revelar aos senhores que tem uma galera aí que descobriu a verdade por trás de tudo. Eu gostaria de avisar aos senhores, cientistas espalhados por todo o planeta, que nossa tramóia foi descoberta e agora todos sabem o que vocês estão escondendo. O que vocês estavam escondendo desde o início. Agora todos sabem. Vocês sabem o que é isso? Essas são as lágrimas de todos que duvidaram de mim durante todos esses anos quando eu falava sobre evolução zumbi em Walking Dead. E todos vocês duvidavam da minha palavra. Meu amigo, a galera falava que era loucura, que nunca ia acontecer e que se acontecesse seria uma bosta. E, nossa, eu tenho vídeo 2017, eu acho, falando sobre isso. E, meus amigos, tá aí. Confirmaram, meu amigo. Confirmaram. Pra quem não sabe o que que tá acontecendo, eu imagino que a maioria de vocês já saiba, mas pra uma explicação rápida, pra quem não tá sabendo, o que que acontece, né? World Beyond, né, o terceiro derivado lá do Walking Dead, voltou com a sua segunda temporada e última temporada. Temporada morninha, meio ruinzinha, na verdade. É um negócio, assim, que decaiu muito em relação à primeira temporada e tudo mais. E é bem desinteressante a segunda temporada, mas as cenas pós-créditos e as referências aos filmes do Rick que estão se aproximando foram, assim, bagulho louco, mano. Bagulho louco. Essa série foi criada pra isso, né? Foi criada pra construir o panorama dos filmes do Rick, mano. É pra isso que ela foi criada e ela desempenhou esse papel, meus amigos. Pera aí que eu vou ligar essa luz aqui, pelo amor de Deus. Acabou de teatrinho, né? Mas então, mano, o que que acontece? Rolou, rolou a cena pós-crédito do último episódio de World Beyond, que, assim, foi a maior cena pós-crédito da história do universo do Walking Dead, meus amigos. Uma puta revelação, assim, mano, do nada, assim, na nossa cara, que, assim, eu vou te falar, foi de cair o cu da bunda de fato, mano. Foi, assim, muito, muito bacana ver isso acontecendo, porque é a confirmação de um monte de coisa. E não é, tipo, ah, teorizem aí sobre o que pode ser isso. Não, é literal, meus amigos. Eles mostraram pra gente um zumbi evoluído na tela, entendeu? O zumbi tava, tava loucaço, entendeu? Muitas diferenças, muitas mutações ali. Falaram de variante, entendeu? Variante francesa do vírus zumbi Walking Dead. E isso foi muito foda e mais foda ainda. Tudo isso, essas informações todas foram entregues a nós por meio do nosso querido Edwin Jenner, meus amigos. O cientista maluco da primeira temporada, meus jovens. A gente tem essa mulher aí que, aparentemente, pelo que aquele cara que aparece lá e confrontando ela, conversou com ela, ela é uma cientista. E ela tava fugindo desses caras aí que tão procurando esses cientistas e tudo mais. E é tudo muito confuso, né? É tudo... Eles não falam de uma maneira clara, né? É aquele negócio de complicar as informações que tão sendo passadas pra dar esse ar de mistério, pras pessoas ficarem catando detalhezinho na fala deles. Eles até tão falando em francês, cara. Eles não tão falando em português, mano. Ou quer dizer, em inglês, no caso. Então dificulta mais ainda pro público, tanto norte-americano quanto na maioria dos países entender o que tá sendo dito ali. E eles falam um monte de código, um monte de... Sei lá, eles falam sobre equipes de pesquisa, alguma coisa assim. Equipes, na verdade. Que eu imagino que sejam equipes de pesquisa. Mano, mas muita coisa, mano. Muita coisa é revelada nesse negócio aí. E outra coisa que resgatou uma informação da primeira temporada que o Jenner, o próprio Jenner tinha dito lá no episódio 6 da primeira temporada. Isso é muito louco, amarrando coisinha lá da primeira temporada, mano. E uma coisa muito legal que eles resgataram aí, lá da primeira temporada é esse negócio dos franceses, mano. Tem uma frase que o Jenner diz que é sobre isso, mano. Que os franceses estavam mais avançados no trabalho. E aqui a gente meio que vê que começou o bagulho todo por lá, praticamente. A gente vê que tem aquele... Aquele galpão, né? Que parece que é uma base científica, né? Parece que é um laboratório de pesquisa, a gente vê no final dessa cena. E é tipo um laboratório abandonado. E tem uma pichação ali no bagulho, numa das vigas ali, que tá escrita em francês. Algo do tipo, aqui é que os mortos nascem. Nossa, mano! Eles, tipo, entregaram literalmente aonde foi que começou tudo e quem são os responsáveis pelo início de tudo. Que, no caso, foram cientistas, mano. Vai rolar esse negócio mesmo da gente ter a origem do vírus zumbi explicada nos filmes do Rick, provavelmente. Porque esse é o grande gancho da série World Beyond, que foi criada unicamente pra isso, né? Pra a gente ter um gancho pros filmes do Rick. Esse é o gancho pro filme do Rick. Jogaram essa carta, mano. E foi uma boa cartada, posso dizer assim. E aí, meu jovem, eles tão falando dessas várias equipes de pesquisa, né? E aí, tem uma lá que chama Equipe Primrose. Aí tem outra lá que chama Equipe Violet. E eu imagino que esse cara que esteja apontando arma, ele seja tipo um caçador dos cientistas que causaram tudo. Eles vão caçando e exterminando os caras. Só que, enquanto isso, os caras tão tentando reverter a merda que eles fizeram. Eu não sei, mano. É muito cedo pra gente conspirar muito a respeito disso. Mas passa um pouco essa noção de que aquele cara é um exterminador dos cientistas que causaram tudo isso. E ele está à procura de um por um. De todas as equipes. De todos os cientistas envolvidos nessa parada. Pra poder matar ele, sabe? Pra poder exterminar ele. Só que, em contrapartida, esses cientistas, os mesmos que causaram isso, provavelmente por acidente, e estão trabalhando numa cura. E a gente vê isso. E o Jenner está envolvido nesse negócio. E a gente vê lá vários HDs com várias informações. Provavelmente várias informações de vários países. Que ela estava assistindo. Que ela estava copiando ali. Pro pranto de dados e tudo mais. Eu não sei se ela estava copiando do HD pro notebook. Ou do notebook pro HD, né? Eles aqui estão. Mas você tem ali num dado momento que a mulher revela que uma das equipes que o cara está procurando não está lá na França. Foi parar lá em Toledo. E aí o cara pergunta, Toledo na Espanha? E aí ela responde, não. Em Ohio. E vocês sabem o que tem em Ohio, né, meu jovem? Vocês sabem que em Ohio a gente tem a comunidade como o Elf, meu amigo. O Império está lá em Ohio. E ela citou e fez o link. Então quer dizer que no final da série de Walking Dead a gente vai ter um outro gancho envolvendo esses caras que provavelmente estão lá infiltrados em Commonwealth. Ou nessa cidade de Toledo. Que inclusive lá na 9ª temporada tinha uma placa. Um acampamento em que o Rick estava reconstruindo aquela ponte. Tinha uma placa apontando pra Toledo. E eu não fazia ideia do que era isso. Ninguém fazia ideia, na verdade, do que era isso. Na época a gente só deixou pra lá. E tinha lá as plaquinhas, né? Um monte de comunidade, assim, embaixo de Toledo. E aí, o que era isso? E foi a única menção a Toledo que a série inteira fez. E agora a gente entende que tem uma galera lá em Toledo. Ou pelo menos tinha, né? E se pá, eles agora podem estar em Commonwealth. Porque eis a questão. A gente não sabe exatamente quando é que se passa essa cena pós-créditos. Ela pode, sei lá, pode se passar no passado, sabe? A gente tá muito avançado no Apocalipse Zumbi. O laboratório lá tá todo deteriorado e tudo mais. Não parece que ele está em uso, com certeza. Mas mesmo assim, cara, eu me arrisco a dizer que essa cena se passa num passado, sabe? Não, tipo, no início, primeiros anos do Apocalipse Zumbi. Mas, sei lá. Não 10 anos de Apocalipse. Mas 5 anos de Apocalipse Zumbi. Sei lá. Eu acho que tá com cara de que isso é um flashback, sabe? De que isso já aconteceu há muito tempo atrás. E que, hoje em dia, a situação lá na França deve estar pior ainda. Porque, veja bem. A gente tem esses indícios dessa variante na França desde a época que o Jenner tava vivo. Ou seja, primeira temporada. Primeiros dias de surto do vírus zumbi. Então, primeira temporada, meus amigos. Tipo, os eventos da primeira temporada se passam uns 90 dias depois do surto. Depois do dia zero do Apocalipse Zumbi. E, tipo, no final da primeira temporada, o Jenner já morre, sabe? Essa gravação é da época que a esposa dele ainda tava viva. E ele tava todo cheio de esperança. Quando o Rick e companhia chegam lá no CCD, ele já perdeu a esperança. A esposa dele já tá morta, né? E tudo mais. E aqui a gente vê que a esposa dele tava viva. Ele tava todo cheio de esperança. Ou seja, foi bem no início. E ele já relata sobre essas variantes. É muito legal que é quando ela morre, né? Exatamente. Quando ela morre, ele fala a respeito das variantes. E aí ela se transforma em zumbi em questão de segundos, mano. Ela se transforma em zumbi em questão de segundos, velho. E ele fala, a gente não teve nada, nenhum relato desse tipo de variante por aqui, mano. Nada nem sequer parecido. E nessa hora ela vira zumbi, meu amigo. E ela se transforma muito, muito rápido. E mais, mano. Ela se levanta. E não fica lá bobeando, não. Porque não tem estímulo. Um zumbi normal levantaria e ficaria bestão ali naquele lugar. Porque não tem barulho, não tem nada atraindo a atenção dele. Ele ficaria bestão. Era isso que aconteceria com um zumbi normal. Essa zumbi, não. Ela se levantou de um jeito bem agressivo. E saiu andando a passos largos pra porta atrás dela. Na mesma porta que o cara que atirou nela saiu, meu amigo. Ou seja, esses caras têm lapsos de memória muito, muito fortes. Sabe aquele negócio que tinha no início da primeira temporada? Que os zumbis andavam um pouco mais rápidos. E eles tinham lapsos de memória. Zumbi pegando ursinho. Zumbi sentado na igreja. Esse tipo de zumbi. Pois é, mano. Parece que é uma reutilização disso. Só que de uma maneira mais exacerbada. Porque essa zumbi, ela corre um pouco mais rápido que os zumbis primeiras temporadas, eu acho. Os zumbis da primeira temporada davam uns corridão, sabe? Eles eram meio rápidos e mais agressivos. Mas... Essa zumbi me pareceu muito mais agressiva, sabe? Ela vai pra porta com tudo. Ela começa a bater na porta agressivamente ali. Porque a porta começa a ficar cheia de sangue, meu amigo. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Inclusive, toda a cena é muito bem gravada. A gente nota que é, sim, uma menção aos filmes. Porque a fotografia da cena é diferente. O jeito que ela é filmada é diferente. E é muito mais parrudo do que o resto do World Beyond inteiro. E, meus amigos, eu quero muito saber o que que é isso, mano. Quem são esses caras, essas equipes de cientistas da França aí? Será que foram eles mesmo que começaram a parada toda, mano? Eu tô intrigado, mano. Eu tô extremamente intrigado com isso tudo. Eu quero muito saber o que que aconteceu. E é isso, mano. Esse é o tipo de gancho que eu queria pra ficar empolgado pros filmes do Rick, de fato. E é isso, mano. Pra quem tava em dúvida aí se os filmes do Rick eram uma realidade ou não. Tá aí, meu amigo. Você quer prova maior? Você quer gancho maior, mano? Tá tudo sendo planejado. E é muito legal eles usarem esses elementos lá da primeira temporada pra fazer o link, mano. E parece que tudo foi planejado desde o início. Não foi, obviamente. A gente sabe que não foi. Mas eles resgatando esses elementos e sendo inteligentes pra ressignificar todos esses elementos lá do passado. Deixa tudo muito mais coeso e dá a sensação de que tudo foi planejado. Fica mais redondinho e eu tô gostando, mano. Que cena foda, sabe? Essa cena vale pelo World Beyond inteiro, cara. A cena é melhor que a série inteira. E valeu a pena o World Beyond por causa dessa cena, mano. Tá, podiam lançar só essas cenas pós-créditos sozinhas, assim, avulsas pela internet? Podiam, mas, né, vocês sabem, né? Tem que fazer com o negócio ser comercial e tudo mais. Tem que fazer uma série com 10 episódios horríveis pra farmar o bagulho, né? Mas é isso, mano. A cena pós-créditos me derrubou, mano. Me derrubou. Eu tive que fazer esse vídeo aqui. Fiz bem rapidinho porque tem muita coisa aqui que eu tô fazendo. Eu tô muito atarefado. São, tipo, 5 da manhã na hora que eu tô gravando esse negócio aqui. Tá apertada a agenda. Então, por isso que eu fiz aqui mesmo o quarto de edição. Nem fui lá no quarto onde tem o cenário pra gravar tudo certinho. Porque daria mais trabalho, demoraria mais. Então, tô gravando aqui mesmo pra lançar e editar o mais rápido possível pra lançar pros senhores. Porque senão vai passar em branco. E eu preciso continuar o trampo, né, mano? E é muito trampo pra fazer, entendeu? Então tem que fazer rápido o negócio, sabe? Pra não atrasar o próximo mundo. Nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil. Em breve, novidades aí. As análises de episódios antigos também vão estar voltando, entendeu, pessoal? A partir de amanhã, eu imagino que a gente volta com as análises de episódios antigos normalmente. E deem like lá, tá, pessoal? Assistam lá as análises de episódios antigos. A gente precisa do apoio dos senhores pra gente continuar com elas. Muito importante que o negócio se sustente. O YouTube já tá olhando assim com um olhar meio torto. De eu tá fazendo tanta análise de episódios antigos assim, um atrás da outra. Tá prejudicando. Mano, eu preciso do engajamento de vocês mais. Pra que essa série que vocês tanto gostam se sustente, meus amigos. Mas é isso aí, cara. Eu estava certo o tempo inteiro, meus amigos. E é isso, cara. Se o Walking Dead quer ser uma franquia de universo expandido, ele quer fazer um bilhão de derivados, tem que fazer isso, mano. Tem que expandir, tem que ter variante, tem que ter vírus diferentes. Com certeza, hoje em dia na França, se a gente assumir que isso aí é um flashback, hoje em dia na França, essas variantes devem ter mutado mais ainda, deve ter zumbi voando na França, meu amigo. E a gente vai ver isso nos filmes do Rick, com certeza. Vai ter uma excursão com todos os personagens que a gente gosta pra França, pra reunir alguma coisa crucial pra cura zumbi, mano. Vai ter isso, com certeza absoluta, meus jovens. E é isso, caras. Muito, muito obrigado por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Deixa o like pra impulsionar o vídeo pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos assim que eles saem. E se inscreva no canal, né, mano. E é isso, mais uma vez, muito obrigado por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e falou!